Depois de comer, comer, ali no Olive Garden... Tomei um parque. Eu também. Eu também, só tô com sede. Eu tomei 3 colheradas de sorvete encher. Nossa, que esse sorvete tava muito bom. Tô com sede. Mito. Olha, já sei onde posso usar aquele empurro. Tá fazendo empurro? Tá fazendo empurro? Sim, tem um bairro de novo ali. Depois que a miss me deu o cartão, eu já vi vários. Você viu? Até então nunca tinha percebido. Eu sabia que eu não tinha muito dinheiro do clube. As a matter of fact, eu não acho que eu posso passar por aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer um U-turn. Eu sei que eu não posso passar por aqui, porque eu tentava. Eu sabia que o clube não tinha muito dinheiro, então, não é como eu poderia dar você nenhum dinheiro que seria valido para a sua taxa. Então, eu pensava, pelo menos eu vou dar você algo para um livro. Ah.